O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro já colocou em prática o projeto Anuidade Zero e para participar é muito simples. Basta usar o aplicativo AME para o pagamento de produtos ou serviços, acumular cashback e usar o saldo diretamente no autoatendimento para pagar qualquer taxa no seu conselho, inclusive a anuidade. Por exemplo, se você compra um liquidificador com a AME em uma loja parceira e o produto escolhido tem 10% de cashback, o mesmo percentual volta para sua conta no aplicativo. Ou seja, se custou R$ 100, você ganha R$ 10 de volta. Você acumula o saldo recebido para fazer o pagamento da anuidade C.R.A.R.J., fica em dia com a sua profissão durante todo o ano e pronto para acumular mais cashback. Veja como fazer. Acesse o autoatendimento, insira seu login e senha exclusivos, clique no pagamento, abra o seu aplicativo AME no dispositivo, clique em pagar, escaneie o QR Code, opte pela melhor opção de pagamento, cartão, saldo ou cartão mais saldo e finalize o pagamento. Ah, e não feche o aplicativo antes de finalizar. Tudo pronto! O autoatendimento receberá imediatamente seu pagamento e você já estará em dia com o seu conselho. C.R.A.R.J., do conceito à execução, tudo é administração.